Oi pessoal, Raquel Educação Canina, eu tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta legal, que veio aqui pelo YouTube da Elisângela. Ela deixou inclusive num vídeo que eu postei recentemente, falando sobre um filhote que avança no cão mais velho da casa, né? Então a Elisângela disse o seguinte, eu tenho um caso parecido, tenho duas cadelas SRD e moro em apartamento. Uma associável com outros animais e crianças, a outra nem tanto, mas é muito territorialista. Vou me mudar pra uma casa maior e vou levar elas. Porém, meu filho mora no mesmo quintal com outro cão. As minhas têm 18 meses ambas e o do meu filho quase 3 anos. As minhas usam caixa de transporte e o dele é criação solta no quintal. Como eu faria a introdução dos cães e a matilha, já que vão conviver juntos? PS, o cachorro dele é um pouco territorialista, mas nunca teve treinamento e eu pretendo treiná-lo. Elisângela, muito obrigado por mandar sua pergunta, tá? Essa é uma situação super delicada, algumas vezes eu respondi algumas questões parecidas aqui no canal. O que isso envolve? Isso envolve um acordo entre você e seu filho, tá? Você tem aí, nesse contexto desses três cães que eventualmente viveriam dentro do mesmo ambiente, que são as duas fêmeas suas e o macho do seu filho, você tem dois cachorros com comportamento territorial. Só pra esclarecer pra vocês, tá, gente? Comportamento territorial não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Às vezes a gente pensa diretamente que comportamento territorial tá diretamente ligado à agressividade e não necessariamente é isso. Só pra dar um exemplo pra vocês, as minhas cachorras que vocês veem direto aqui nos vídeos aqui, que é a Lúcia, elas têm um traço de comportamento territorial sim aqui em casa, tá? Por exemplo, o que é que você vê no comportamento territorial? E são algumas coisas que eu não necessariamente corrijo que até um certo ponto eu quero esse alerta. se tem algum movimento estranho ao redor, se alguém de repente força a sua porta. São cachorros que eventualmente dão uma circulada e dão uma patrulhada no ambiente pra ver se tá tudo bem. Isso não necessariamente é uma coisa ruim e não necessariamente afeta a dinâmica entre os cães do contexto. Porém, tá, é importante a gente perceber a intensidade com a qual esse comportamento se apresenta. Por exemplo, uma coisa é eu ter duas cachorras aqui que tem um certo grau de alerta pra coisas estranhas, elas perceberem que tem uma coisa diferente, latirem, mais ou menos, ir pra ter a porta. Ou seja, eu quero que isso aconteça até um certo grau onde elas me avisem. Nada mais do que isso, tá? Quando isso começa a passar desse patamar, começa a ficar um pouco mais complicado. Então, o comportamento territorial, ele é gerenciável se você é uma pessoa que tem uma presença de liderança forte dentro da relação com o seu cão ou com os seus cães, tá? Quando isso não acontece, e a minha suspeita aí no seu caso, Elisângela, é no caso do seu filho, ele tem um cachorro que é criado nessa área externa da casa. Eu falo bastante isso nos meus vídeos aqui. O grande problema de você ter um cão que vive na área externa da sua casa, principalmente quando o cachorro vive solto, o cachorro passa muito tempo sem direção, ou seja, sem essa interação com a pessoa, sem receber essa comunicação do ser humano que vai poder dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer, ou seja, o ser humano que de fato vai tomar a frente da situação se alguma coisa de fato acontecer. Então, esse é um cachorro que se torna mais alerta, um cachorro que tende a patrulhar aquele espaço a mais e, às vezes, a reação dele não vai ser tão suave, vamos dizer assim, como seria das minhas, por exemplo, entendeu? Então, cães criados em quintal tendem a ter um comportamento territorial e, normalmente, são cães que, às vezes, não necessariamente convivem tanto dentro de casa, mas dormem do lado de fora ou estão a maioria do tempo do lado de fora, né? Por isso que, assim, não é que eu sou contra as pessoas terem essa forma de criação necessariamente, mas eu não gosto da ideia de deixar o cachorro do lado de fora sem ninguém, sem ter ninguém ao redor, sem ter ninguém que diga o que ele tem que fazer, tá? Eu prefiro trabalhar dentro de um protocolo de confinamento com a rotina mais bem estruturada, mesmo que você tenha um canil externo. Mas a ideia do cachorro ficar do lado de fora o dia inteiro, eu não sei se é o caso, tá, Elisângela? Eu só tô supondo aqui, mas do cachorro ficar do lado de fora, dormir do lado de fora, você tá deixando sempre o cachorro à mercê dele mesmo, ou seja, as decisões que ele vai tomar não vão ter consequências de ninguém a não ser do ambiente. Então, talvez o paradigma que você entra aí é, você tá vivendo numa dinâmica onde os seus cães têm mais interação com você, estão mais perto de você, convivem mais com você, porque você mora em apartamento, e você atendendo por uma casa. Primeira coisa que eu tenho pra te dizer é assim, sente e converse com seu filho, tá? Tenha um papo direto com ele, converse exatamente, explique direitinho qual é a sua expectativa em relação a tudo isso. Porque se vocês dois não estiveram no mesmo barco, na dinâmica de vamos treinar esses cães da mesma forma, eu nunca deixaria eles interagirem. Tô sendo bem franca com você, tá? Colocar três cães dentro de um contexto não é uma coisa simples, tá? A gente precisa ter muita noção, muita experiência, e saber muito o que a gente tá fazendo com cada um deles, principalmente uma relação de liderança individualmente com cada um, tá? Quando eu falo bastante pra vocês sobre treinar um cão de cada vez, é porque é nesse momento que você cria essa conexão com cada cachorro, é aí que você cria aquela resposta do cachorro em relação a você. É quando você expõe aquele cachorro em situações diferentes, e ele vê que você é a pessoa que toma as decisões e não ele. Ou seja, ele pode de verdade contar com você, pra você advogar por ele, ao mesmo tempo você vai ser a pessoa que dá a direção pra ele no lado positivo e negativo. Esse laço tem que existir entre você e cada um desses indivíduos, pra depois todos eles poderem viver juntos, tá? Não tenha a expectativa de todos ficarem soltos juntos sem supervisão, jamais, tá? Eu começaria, primeiro, tendo esse papo com seu filho, conversando direitinho, explicando como que você cria suas cachorras, até onde vai esse comportamento territorial da sua cachorra, até onde você quer modificar isso, entendeu? Isso é importante, essa parte é importante. Até onde vai o comportamento territorial do cachorro do seu filho. Comece a trabalhar com um de cada vez, se você quiser treinar o cachorro do seu filho, excelente. Comece com as coisas básicas, introduza a caixa de transporte, traga ele pra dentro de casa, coloque ele dentro do mesmo esquema de rotina estruturada. Tempo na caixa de transporte, exercícios de treino passivo e ativo, e trabalho de engajamento pra você criar isso daí, tá? Quando eu falo de trabalho de engajamento, o que é isso? Trabalho de condução na guia, trabalhar recall, o cachorro voltar pra você, expor o cachorro em situações diferentes, trabalhar o place, entendeu? Tudo isso é uma forma de engajar com o cachorro, tá? A gente imagina, às vezes, que engajamento é só brincadeira e atividade, carinho, na verdade, não é nada disso, tá? Considerando que poderiam ser aí dois cachorros com comportamento territorial, muito importante saber gerenciar o espaço, tá? Então, a caixa de transporte, um pra cada um, vai ser fundamental, principalmente pra gente pensar no treinamento individual de cada um deles. Mas, assim, tudo isso só vai funcionar, Elisângela, se seu filho estiver de acordo, tá? Se, de repente, seu filho não quiser mudar de ideia, ou se seu filho quiser manter o cachorro dele vivendo nesse dito quintal aí, solto, se prepare pra viver uma vida com cães separados. Literalmente, tá? Eu não quero que você se arrisque, não caia nessa conversa de que é só botar todo mundo junto que vai dar certo, porque não vai, tá? Não quero que seus cães se machuquem, eu não sei até onde você já evoluiu com as suas cachorras, então, eu não quero que você regrida. E cada um faz a sua escolha, né? Então, por exemplo, se seu filho não estiver de acordo, eu acho que vocês vão ter que entrar num acordo pra que cada um tenha o seu espaço, tá? Se você quiser, se ele estiver de acordo, eu começaria a trabalhar com isso, introduziria a caixa de transporte, começaria a trabalhar com ele um pouquinho de cada vez. Se condução na guia, comece a caminhar com ele, eventualmente, quando você já estiver com a relação um pouco melhor com ele, aí você vai começar a trabalhar place, de repente, com ele no place, uma das suas outras cachorras no place também, é um trabalho de duração com os dois no mesmo ambiente, praticando bastante a ideia do conceito de existir, existir ao redor um do outro, comece a trabalhar a tolerância dele em lugares diferentes, caminhe com ele, com outra cachorra, um de cada lado, e assim vai devagarzinho, tá? Eu quero, eu gosto muito de fazer essa introdução um passo de cada vez. Eu não tenho a menor pressa de deixar os cães interagirem. Menor. Eu prefiro que todo mundo seja gerenciável, durante um bom tempo. Eu quero que todo mundo me respeite, que todo mundo responda pra o que eu quero, todo mundo tem uma conexão legal comigo, no sentido de eu chamar o cachorro, vem, você vai fazer as coisas juntos, vamos, vai ficar no place comigo aqui, vai, vamos sair pra fazer alguma coisa junto, vamos. É assim que eu ensino um cachorro no contexto. Se você pensar que os cachorros não vão ter necessariamente separados a nível de ambientes, se você tiver a caixa de transporte, tá? Eles vão estar constantemente sentindo o cheiro um do outro, eles vão estar constantemente vendo um ao outro, um dentro da caixa de transporte, outro fora e assim vai. Então, parece brincadeira, mas se você faz isso durante um período de tempo, fica infinitamente mais fácil manter esses cachorros no mesmo ambiente, tá? Eu não quero aqueles momentos de interação, de curiosidade, eu simplesmente quero que esses cachorros fiquem ok com a presença um do outro. É só isso. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu toco tanto na questão de ignorar distrações. Eu acho que talvez a coisa que eu mais falho aqui nos meus vídeos. Por que é tão importante o seu cachorro aprender a ignorar outros cães na rua, saber ignorar as pessoas quando ele vai num restaurante, quando vem pessoas na sua casa, ele saber ignorar as pessoas também, e assim vai. É o cachorro criar essa confiança em você, pra ele ignorar esses estímulos ao redor dele, sabendo que se for preciso, você vai tomar uma atitude. Ele não precisa tomar. Eu acho que essa é a chave que precisa virar na cabeça das pessoas, tá? Quando a gente permite, às vezes, que o cachorro faça o que ele quer, a gente acaba impedindo que ele crie esse laço de confiança com a gente. E realmente olho pra você como uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Talvez esse seja o momento, o grande momento de luz, né? Que é lucida o que a liderança realmente é. E isso exige que a gente esteja mais atento, que preste mais atenção no ambiente que a gente tá, que gerencie mais o cachorro. Às vezes micro-gerencie o cachorro, usando mais a guia, todas essas coisas. Então, muito trabalho com guia, nada de liberdade sem supervisão. Aproveite essa oportunidade que você vai mudar com as suas cachorras. Se você quiser um momento bom de você quebrar esse comportamento mais territorial da sua cachorra, dando menos liberdade sem supervisão, prestando bastante atenção nos momentos onde esse comportamento aparece, e o que você faz pra corrigir, tá? Porque aquilo, esses micro-momentos de comportamento territorial podem ser extintos se você quiser, tá? É só aplicar o mesmo conceito, tá? Corrige no primeiro momento de intenção. No primeiro momento de patrulha, no primeiro latido, e assim vai, tá? Se é uma coisa que eventualmente vai te favorecer, no sentido do cachorro te dar um alerta pra alguma coisa ou outra, mantenha isso dentro de um limite onde seja apenas um alerta pra você. Nada mais, tá? Então, essa é a parte mais importante. Mas, conversem, tem um papo bacana, que assim, de repente, pode ser uma alternativa boa pra você ter uma experiência com cachorro diferente e entender mais ou menos como que você integra um cachorro nesse contexto, tá? De novo, vale lembrar, o objetivo aqui não é que esses três cachorros fiquem soltos no quintal sem supervisão, não. O objetivo aqui é que esses cachorros aprendam a conviver com respeito. Dentro de casa, com supervisão, numa boa caminhada, num exercício passivo, num lugar diferente, ou dentro do seu quintal, cada um na guia, cada um com você, cada um sentadinho no seu lugar. Essa é a primeira intenção, tá? Não ponha o carro na frente dos bois, não imagine todo um contexto sociável, bacana, todo mundo brincando. Isso é lá na frente, quem sabe, talvez não. Tudo vai depender de características de cada indivíduo, tá bom, Alisângela? Mas, se você quiser, fica à vontade pra me dar mais detalhes sobre o seu caso, como sempre. Vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês que estiverem por aí, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.